Música Oi todo mundo, primeiro vídeo depois do VEDA Então eu quero deixar antes de tudo bem claro que os vídeos novos todos virão, aparecerão e estarão Aqui no canal toda terça-feira, toda quinta-feira e todo sábado a partir das 13 horas a 1 hora da tarde Vem aqui para o canal, então nesses dias e nesses horários podem vir para o canal que vai ter vídeo novo sim O Youtube não está enviando para o feed É um poquizinho, poquizinho do Youtube Vai ferrar com nós, coloca uma legenda Tem vídeo novo da Debbie hoje, 1 hora, vou ver Terça, quinta e sábado a partir da 1 hora da tarde Vem aqui para o canal, aparece por aqui, que com certeza vai ter vídeo novo Dessa vez eu trouxe um vídeo de truques de beleza para vocês Eu acho que é o segundo vídeo de truques de beleza que eu trago aqui no canal E são truques realmente bons e que assim, eu fui descobrindo sozinha e fui fazendo sozinha E dá certo para mim, depois de se inscrever no canal e dar o joinha Vamos ver o vídeo O primeiro truque é para aquelas meninas que como eu, adoro um blush, adoro um contorno E muitas vezes aplico o blush e ele logo sai A dica é usar batom líquido Nossa Debbie, batom líquido Sim, batom líquido Aquele rosinha que tu tem, aquele cor pêssego, aquela cor que realmente parece um blush Passa na bochecha e espalha como se fosse um blush líquido, um blush cremoso Ele não vai sair da tua cara, querida, não vai sair Ele fica incrível, dá super certo, só tem que cuidar para espalhar bem e não ficar marcado Eu sofro muito, gente, com esses fiozinhos aqui, com esses cabelinhos aqui, coisa linda E para melhorar esse freezer, esses cabelos rebeldes que a gente tem que ficam sempre espetados Ou até o baby hair, eu dou uma super dica, gente, de usar lip balm Dá para aquelas horas assim, tipo, estou em um evento, meu cabelo está feio, tenho que arrumar agora Então passa um pouquinho do lip balm ali em cima Que vai por mim, que dá super certo Os fiozinhos rebeldes, eles se acomodam no teu cabelo Fica incrível, dá super certo mesmo Como se não fosse bastante passar batom líquido nas bochichas Dá para fazer contorno com batom líquido Eu sei que não é uma coisa muito prática, mas lembrando que todos esses truques, gente São truques mesmo Às vezes a gente não tem um produto, a gente viaja, esquece alguma coisa E tu consegue adaptar com isso Como batom líquido, batom líquido como contorno É óbvio que tu tem que ter um batom mais escuro que o tom da tua pele E é claro, uma cor, né, um marronzinho Para poder fazer o contorno linda, garra e sensual É só aplicar na região que a gente quer fazer o contorno e espalhar com o dedo Lembrando que tem que espalhar bem Pode ter a ajuda de um pincel também ou de uma esponjinha Assim não fica marcado e fica super sutil Eu amo, amo maquiagem brilhosa com glitter Eu gosto de maquiagem neutra, mas eu gosto do glitter, sabe? Então uma super dica para colar o glitter no olho e não sair de jeito nenhum E deixar ele bem fixo é usar spray de cabelo Dêve, tu vai passar spray de cabelo no olho? Não! O que que tu faz? Pega o spray de cabelo normal e aplica ele direto no pincel Assim ele vai colar no pincel e quando tu passar para o olho não vai ter problema nenhum Eu, gente, sou muito sensível Passa no meu olho e não tem problema nenhum Mas eu não indico que tu faça isso se tu tem muita alergia no olho Se tu tem um olho muito sensível Que pode prejudicar ele Se não é um produto certo para o olho Mas para mim dá super certo e eu indico Se tu quiser testar, vai que por mim dá super certo Eu amo fazer cacho no meu cabelo Amo, 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 meu cabelo é muito liso Como vocês podem perceber E ele é bem fininho Eu tenho muito cabelo Então fica difícil de ficar os cachos dele Mas muitas vezes eu estou com pressa Quero fazer cachos no cabelo E eu faço uma técnica que eu já ensinei aqui no canal Um monte de vezes, inclusive é o primeiro vídeo do canal Não olhem por favor Agora elas vão olhar Que é pegar o cabelo Enrolar ele no dedo E prensar com a chapinha Muita gente fala para usar papel alumínio Mas, gente, eu acho que queima e estraga muito o cabelo Então eu indico que tu faça essa técnica mesmo Só enrolar no dedo E prensar com a chapinha Não é aconselhável fazer isso sempre Até porque tudo que é quente, né A gente estraga o cabelo Mas é leão principalmente Se tu está com muita pressa Que é fazer cachos no cabelo Ou se teu cabelo é que nem o meu e não pega cachos Vai pegar sim, cara Vai pegar sim E a segunda dica também É de cabelo E também para fazer cachos Eu confesso, gente Que as vezes eu tenho preguiça De fazer cachos no cabelo Por isso que eu não pareço muito com ele aqui Mas quando eu estou com mais vontade Eu faço Mas as vezes eu estou com preguiça Mas eu quero Eu separo o cabelo no meio Faço duas chuquinhas na cabeça E eu faço cachos direto ali Cachos bem ondulados Não chega a ser cachos Ele fica bem ondulado no cabelo E depois que tu solta Fica lindo, mara, arrasa Fica gato sexual E esses foram os truques Bem simples, bem fáceis Eu realmente utilizo eles Não sempre, é claro Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado E tirado proveito deles E comentem aqui embaixo Também os truques Que vocês fazem no dia a dia De vocês Que eu adoro saber Essas coisas de mulherzinha Ai eu amo Não esqueça de me acompanhar Em todas as redes sociais Eu sou SOSDev Em tudo Tudo, cara Deixa o joinha aqui embaixo E é claro Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Muah